Olá pessoal, tudo bem com vocês? Temos uma questão bem interessante que caiu na UBMAP 2023 nível 3, questão 10. Vamos para a leitura. Uma formiga inicialmente no vértice A anda sobre as linhas do quadriculado, a figura sempre para a direita ou para cima até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso passando por algum dos quatro pontos destacados? Então, destaquei aqui os pontos C, D, E e F. Então, a primeira possibilidade é passando aqui pelo ponto C. Então, pensa no seguinte, aqui só tem uma maneira, saindo de A e passando por C para chegar em B, uma possibilidade. O mesmo se aplica aqui ao ponto F, saindo de A só vai ter uma possibilidade passando por F para chegar em B. Agora, passando por D, então a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui utilizar o princípio multiplicativo, saindo de A e passando por B. Aí, ela é só para contar quantos espaços na vertical, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quantos espaços na horizontal? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, qual o total de possibilidades? Trinta e seis. O mesmo se aplica passando por E. Então, passando por E, serão seis vezes seis, trinta e seis. Então, o total, pessoal, de possibilidades vai ser um mais dois, um mais um, dois, trinta e seis mais trinta e seis dá setenta e dois, mais dois, setenta e quatro. Resposta certa, letra E. Valeu, vem com o Federal e tudo vai ficar legal. Tchau. Tchau.